Salve, salve galerinha! Seja todos que viram no canal 77 Gameplay. Galera, estou trazendo pra vocês, galera, um Retrospective, galera. Isso aí, galera. Eu não fudei Night Funk. E essa é a primeira parte, hein, beleza, galera? E tem continuação, beleza? Pra quem quiser baixar o mod, o link vai estar na descrição. Então, bora conhecer o nosso Retrospective. A gente vai ver aqui Story Mode. Dá uma olhada nisso, galera. Olha as skins, hein? Olha que top. Olha isso, galera. Uma mais top que a outra. Olha que coisa show de bola, galera. Olha isso. Olha que show de bola. Nossa. Então, é nossa primeira parte? Então, só tá liberada essa skin. Quando sair a parte 2, galera, vai liberar as skins. E olha que top, galera. Tá show, tá show de bola. Então, bora escolher nossa skin aqui, galera. Jogar no Standart, no Hard, beleza? Vamos lá, então, galera. Galera, olha como que tá esse Retrospective, galera. Olha que show de bola. Olha isso, galera. Tá muito top. Olha isso. Tá top ou não tá? Parece que tá debaixo do mar, galera. Olha que legal. Tá show de bola. Olha isso. Olha a seta vem se aproximando. Olha que legal. Você viu? Que top. Ela vai invertendo. Vê se aproximando. Olha que legal, galera. Olha isso. Tá muito top. Então, vamos lá pro nosso Retrospective. Do Free Day Night Funk. Tá show ou não tá show de bola, galera? Tá muito top isso aqui, galera. Olha isso. Você viu? A seta começa a se movimentar. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Beleza, galera. Tá show de bola.